Inclusive, uma das polêmicas também foi a história do anúncio do Banco do Brasil. O Banco do Brasil fez uma propaganda, lançou agora no começo do mês de abril, incentivando os jovens a abrirem uma conta por aplicativo no Banco do Brasil, que hoje em dia é cada vez mais os bancos, vocês sabem, né? É tudo por aplicativo, você nem tem conta, não tem cheque, não tem nada disso. Aliás, você tem uma conta virtual, tudo virtual. E aí lançaram uma propaganda, que a gente até tem aí uma imagem, enquanto eu falo, vou ver se a gente roda essa propaganda. Que é com uma galera super moderna, uma galera jovem, tatuada, super descolada, moderna demais, talvez, no entendimento do presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque ele mandou tirar a propaganda do ar. Não se sabe o motivo, não foi esclarecido até agora qual foi o motivo para tirar essa propaganda do ar. A gente tem o vídeo aí ou não? Temos o vídeo rodando, eu não sei se o vídeo já está rodando, mas enfim, vou ficar falando aqui, vamos ver se vai dar para a gente colocar ou não. Tá no ar? Ai, que bom. Mas aí, levantou então essa questão. Inclusive, um diretor do Banco do Brasil foi demitido. O presidente do Banco do Brasil falou que conversou com o presidente, eles entenderam que realmente o comercial não era adequado, não falaram por quê, tá? Se é porque é moderno, se é porque tem trans, se é o que que é. Tá aí, ó, o comercial, né? E, mas, enfim, complicada essa situação. Também é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, porque parece que foi preconceito. E o que causa ainda mais estranheza pela forma, pela demissão, é que todo comercial, todo tipo de produto desse porte ou menor, ele passa por uma aprovação, ele passa por uma estratégia, por um planejamento, que fosse o diretor do marketing, ele traçou ali um perfil do público-alvo que ele precisava atingir. Claro, que são jovens. Que são jovens, para o aplicativo, ele não fez nada disso sozinho, a ideia não foi também sozinha, sempre é uma equipe, uma equipe grande, ou seja, chegou e acabou nele para morrer a história, que espero que ela não morra, porque causa aí muitas situações desagradáveis, se foi preconceito, pior ainda, mas... A gente tem que ver se a gente vai saber o que que foi, né? Porque não sei se vão dar essa explicação. E o pior é isso, né, Lu? Porque a gente fica esperando, pelo menos, que um porta-voz, que tenha uma nota, que tenha uma explicação sobre o motivo, porque tirar do ar já é terrível, né? Uma censura que a gente nem... Não, e fora que gastou-se para fazer aquilo. E com certeza gastou muito dinheiro. Com o nosso dinheiro? Opa, e bastante. Então, aí cria uma estratégia que é para gerar mais negócio, que é para atingir cliente para esse público, e aí, de repente, esse gasto que já foi feito, não precisa mais, não usa mais. Aliás, foi dia 14 que foi a data que foi tirar... Que parece que saiu do ar. Parece que saiu do ar. Só que isso só veio à tona hoje. Ou seja, mais estranho ainda, né, Vivi? Não, mas eu só quero só falar um negocinho, que a gente viveu, cresceu com os pais falando não. Não pode isso, não pode aquilo, não pode. E parece que o Bolsonaro está nessa linha. Não, não pode. E não explica o porquê. Nossos pais não explicavam. Não pode ser diferente. Essa é a questão, né? Não pode ser diferente. Infelizmente, é triste. Vamos ver se a gente vai ter aí a informação do motivo pelo qual o nosso dinheiro foi desperdiçado. Eu colocaria assim, né? Por que que o nosso dinheiro foi desperdiçado? Porque tudo que se gastou nessa produção vai para o lixo. Qual é o motivo? A gente quer saber. O que o nosso dinheiro foi desperdiçado?